é meus amigos mais uma vez aqui na serra e olha onde a gente está é estamos aqui em canela olha só a igreja e aí e aí o que que tem aí na loja primeiro local aqui tá a maior variedade salame do grande sul 17 tipo para o nosso canal de vento vou ter que botar a máscara aqui para entrar na loja vamos dar uma olhadinha nessa loja aí que legal em gostei já olha tem umas facas lindas aí apresenta aí eu não vou entrar agora mas entra seja bem-vindo a minha máscara aqui então claro eu sou o anderson tudo bom luis no canal e vamos mostrar que a loja no canela né na terra gaúcha mostra aí não vamos vamos lá mostra saca Vocês são especializados em facas? Isso, mas a produção é aqui mesmo? Sim, alguma coisa, tudo aqui da região é uma faca, tem facas de produção na nossa família também, a gente produz o salame daí, tá? Salames, olha só! Você quer provar? Você tem uma prova de salame? Bora! Olha aí, vamos fazer uma provinha de salame aí, primeira mão e vamos ver se o salame daqui é top mesmo. Agora eu quero ver. Você gosta de pimenta ou não? Mais ou menos, não muito apimentado. Gosta de tempero pelo menos? Temperado sim. Bom, primeiro o salame que eu vou servir para você aqui é o salame de chimichurri. Chimichurri? Isso! Chimichurri é um tempero argentino. Salame são produção tudo da nossa família, tá? A gente está há 20 anos no mercado com a nossa produção, são mais de 10 variedades, tá? 10 variedades. Isso, o pessoal levar, o salame não faça cheiro nem nada porque eles estão no vácuo, tá? Esse é o salame de chimichurri, prova pra tiver coisa boa. Prova aí. Esse é o produto nosso. Vou provar, hein? É bem temperado. Não, não é bem temperado não, pode provar. Quer provar? Quem quer provar? Esse é o salame mais leve então. Salame mais leve. Isso, salame alemão. Esse é um salame cozido e defumado, tá? Ele lembra um peixe de peru, tá bom? Não, não, não. Esse é com queijo, ó. Muito interessante. Esse vale a pena tu filmar eu cortando, ó. Então peraí, vamos lá. Esse é com queijo, ó. Muito interessante. Esse vale a pena tu filmar eu cortando, ó. Vamos separar um salame? Vamos separar um salame? Escolhe um aí. Ó, qualquer um é 40, comprando três peças, a quarta peça sai de mim. Mas olha só, prova aqui o salame. Mais um aqui pra prova aqui, ó. Mais uma pra prova aqui, ó. Prova aí. Esse é um salame rechado com queijo. Esse aqui que você tá provando. Vai quase todo salame. Cadê um franguinho lá? A mãe vai gostar daquele que fica mais leve. Isso, salame alemão? Mais uma delícia. Esse aqui, ó. Vocês já vão ver o final disso. Nossa, é tanto queijo, é tanta coisa. É muita coisa pra provar. É muita coisa pra provar. Agradeço muito a explicação. Nós vamos ficar com o salame. Claro. Gostei muito aí da sua atenção. Eu agradeço também. Falou pra loja aí de novo. Casa do Colono. Isso aí, Casa do Colono. Família? Família Chaule. É, vamos sair, galera. Quase que eu não saio mais dessa loja. Muito legal, atendimento muito bom. E agora, olha só pra onde a gente vai. Todos à espera das luzes de Natal. De Natal, né? Da igreja aqui de Canel. Olha só, nós estamos aqui embaixo, já está lotado. Todos esperando pra poder ver as luzes de Natal. Hum, aqui nós estamos em Canela. E olha essa igreja maravilhosa aí. Sensacional, né, gente? Eu indico muito vim aqui pra Serra Gaúcha. Olha só como é lindo aqui, ó. E daqui a pouquinho vai acender todas as luzes aí. E essa galera aí já vai ficar bem animada aí com as luzes de Natal. E nós estamos na expectativa. E aí, vamos olhar? Estamos aqui e aguardando. A turma sentiu frio. Vai lá colocar um casaco. Tá um calorão aqui. Não sei que frio que é. Mas vamos fazer um lanchinho também. E vamos voltar pra ver as luzes de Natal com essa rua aqui toda cheia. Olha só, acompanha um pouquinho aí de como é essa rua. Tem umas estrelas. Olha ali, ó. E gente rica é outra coisa. Essa rua aqui já tá fechada e às oito horas começa o show de luzes. Olha ali, ó. Boa! Boa! Ai, que legal! Agora chega! Gente do céu, isso aqui tá uma loucura. Boa! Já fomos lá na igreja. Já fomos na casa de queijo e casa de salame. Vem de faca. Tem até um pouquinho colorido. Ó. Daqui a pouco a gente vai voltar pras luzes. 7h15 acende as luzes da cidade e às oito a luz da igreja. Então, bora lá ver isso daí que eu tô muito ansioso pra ver isso daí. Sabe aquele lance de turista pobre? É, nós estamos fazendo uma partezinha disso daí, ó. O pessoal vem pro carro, descansa aqui, come alguma coisinha, toma alguma coisinha. Tira o salto. Mas nada de hotel, né? Nada de restaurantes caros e hotéis. Galera, ainda não escureceu, mas já todo mundo parece que testando. Olha só como tá ficando a igreja aqui. Galera, nós estamos aqui em Canela. E nós vamos ver agora o show de luzes da igreja. E nós vamos ver e vamos acompanhar a descida do Papai Noel. Pra quem estiver preparado aí. Esperamos ver o Papai Noel descendo aí a igreja. Nós estamos fazendo um ao vivo aqui e eu tô fazendo um vídeo que eu vou postar depois. vou ver na íntegra ali o Papai Noel descendo de rapel, hein. Olha que lindo! Olha que lindo! Tá vendo a igreja? Olha que lindo Deus! Parabéns pra quem fez esse lindo trabalho. É, é um baita trabalho. Merece muitas palmas pra quem fez esse trabalho. Lindo, né filho? E olha o mar de gente que tem aqui. Tem muita gente. Tem muita gente que eu não sei o papai Noel descendo de rapel. É, vamos usar o chino lá pra sair daqui. É, vamos usar o chino lá pra sair daqui. É, tá vendo? Meu Deus, eu tenho dois dias. Acho que eu fiz ó. É mesmo lá. Sem canela. É o espetáculo da Catedral. É o espetáculo da Catedral. O Papai Noel vai descer lá de cima. Noite feliz. Foi um espetáculo da Catedral. Olha que lindo! Me enrola você e por toda a minha vida. Ah, tá vendo que tá lindo? Quando a partir na sua igreja não queira toda a minha vida eu estava há algum tempo. Peguei a gente em um camalhão excedor de mim pra sister. Mas eu pra tampão e a gente cheguei a gente em um camalhão já veio prafalhar com o mundo. A parte do pai acho que viu muito. 。 Você é um ciclo da ligação com a mulher com a mulher com um ciclo. Eu conheço a gente em um empatia. Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha que lindo, filho! Olha os bonecos! Um papai no alvo no meio, dois bonecos, um verde e um vermelho! Um tamanho fino, mamãe! Olha o papai no meio! Uhul! Olha o papai noel! Um boneco verde e um boneco vermelho! Um boneco verde e um boneco vermelho! Um golpe de blanco! Agora os interesse daqui! Um boneco meio branco! Vocês viram o papai noel? É! Dá pra ver direitinho! Que demais! e eles estão descendo de rapel uau que incrível gente aí estava Pai Noel descendo de rapel aqui na igreja em Canela olha que legal olha lá onde eles estão nossa é bem longe olha o outro que está entrando viu ele está dançando olha que joga olha que a gente vai bater palma bate palma bate palma todo mundo todo mundo com a mão ocupada com o celular ninguém pode bater palma olha que legal que legal olha o papai noel dançando olha o outro sujo a boca meu deus está vendo que ele vem aqui na frente e volta eita o papai noel muito legal essa roupa dele olha uuuuuhuuhu olha só gente É incrível, é demais, é um sonho de Natal. Parabéns, lindo demais. Quem vai tirar umas fotinhas aí? Olha só, passa para mais umas fotinhas. Uau, essa praça aqui tá incrível aqui em Canela. Olha só, vamos dar uma voltinha e vamos ver como está a praça aqui em Canela. Pessoal se preparando para tirar foto, Miguel, o Cauã vão brincar. Olha essa praça, aqui tem uma bota gigante, ali tem um buraco de neve, as chuvas caindo das árvores. Olha aí que bonito, nossa o lugar tá sensacional. Quem mora aqui perto, cidade metropolitana de Porto Alegre, quem mora no Rio Grande do Sul, você acha que não vale a pena vir aqui em Canela e Gramado? Vale sim, vale muito a pena. E quem é de fora do estado, Santa Catarina também, Paraná, qualquer lugar do Brasil e do mundo, gente. Ver isso daqui é incrível, eu vou dar um 360 aqui só para vocês terem uma noção. Olha só isso aqui. E ali ó, achei o pessoal. Peguei eles, estão fugindo. Vamos lá? Vamos acompanhar eles. Tem uma pracinha, um parquinho ali certo, agora eu sei porque eles foram para lá. Bem espertinhos. Antes eles estavam com sono, agora acredito que já acordaram pelo jeito. Só falar em pracinha e parquinho que eles param de sentir sono. É incrível. Vamos ali perguntar para eles. Vem cá, fala para mim. Ainda tá com sono? Ainda tá com sono, Calma? Danada. Vamos filmar aqui ó. Quem é que vai aparecer aqui? Quem é que vai aparecer aqui? Foi embora o sono? Acabou o sono? Demais né? Essa praça aqui. Nós estamos saindo da pracinha. E estamos caminhando. Valei. Vamos dar uma caminhada aqui pela praça aqui para conhecer a praça. Tem luzes. Cada uma mais bonita que a outra. Tem aqui essas bolas de Natal. E é um lugar incrível para tirar foto. Para vir. Para festejar com a família. Natal gente. Natal, representação do nascimento de Jesus. E que é lindo. Essa magia. É incrível né? Eu acho que todos sentem nessa época. E quem disser que não é porque realmente tem que vir aqui para poder sentir. Eu vou pegar e vou me negociar com o seu. É o trem moral. É assim que está fácil. O pessoal tirou fotos. Muito legal. Árvore de Natal. Uma música. Ao vivo. As árvores caindo. Olha aqui. A Renata vai ver que ele vinha aqui tirar uma foto. Tá bonita. Tem um balanço. Olha a fonte que lindo. O que você está procurando aí? Um banheiro. Galera aqui fica louca por o banheiro. Então galera. Esse foi o vídeo aí daqui de Canela. Curtimos bastante ali. O show foi incrível. E vai deixar saudades aí. Olha aqui como é que está sendo aqui ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês a rua. E é isso aí. Vamos embora para casa. Que já está ficando tarde. Olha aí ó. Isso aqui é Canela. Isso aqui é incrível. Gostei muito. Tchau. Até o próximo vídeo. Até a próxima aventura. Vamos esperar aqui os carros para a gente poder atravessar. E a galerinha já está lá. Do outro lado lá. Esperando para a gente ir. Cadê eles? Não vou encontrar eles agora. Vamos atravessar aqui. Delícia. É isso aí. Aqui. E a galerinha. E aí galera. E aí? Eu já botei para compartilhar e travou hoje. Travou? Travou. Então vamos fazer um vídeo. Não se esqueça de se inscrever né Cauã. Cauã. Vem cá. Fala aqui pessoal. Vai vir vídeos incríveis lá do canal da gente viajando. E aqui foi também muito incrível. Então se inscreve no canal. Ativa o sininho. E? Tchau. Não. Não? O que? Se inscreve lá no meu canal também. Ah! Inscreve no canal do Cauã também. Cauã e Miguel Aventureiros. Valeu! Tchau! Uhu! Uhu! Appreciate it. Yeah, wow! It is. You great big объяс? Thank you! Okay.